Deixa eu me apresentar aqui, Claudio Umbiro, ex-atleta de Grêmio, Santos, Curitiba, Vitória da Bahia e Grêmio Santanense, fui de onde eu saí, onde começou tudo, de Centrão do Livramento. Então, desde pequeno, a minha mãe mora hoje, ainda mora do lado do estádio do Grêmio Santanense, lá em Livramento. Então a família já é de jogadores, de atleta, então eu sempre tive esse sonho e teve algumas opções no decorrer, nessa caminhada até eu chegar a ser um profissional. No meio do caminho, algumas coisas que apareceram para mim ser um advogado, um cadete do exército, da base aérea. E eu abri mão, eu abri mão porque desde o começo, desde pequeno, quando eu lembro como se fosse hoje, em Livramento, eu sentado na sarjeta, moleque, e os jogadores chegando para treinar no Grêmio Santanense e o pessoal da imprensa. E eu mesmo falava que um dia eu narrava, Claudio Umbiro pega a bola, passou um, passou dois. Então aquilo sempre foi, eu sempre tive esse sonho e eu fui atrás. Então até chegar lá, a caminhada foi difícil, foi difícil porque Santana do Livramento, nos anos 80, 81, 82, 85, que eu já estava com 14 para 15 anos, era difícil o futebol. O futebol do interior não era bem visto, não é que não era bem visto, os clubes não tinham condições. E aí eu comecei a jogar no Grêmio Santanense, com 15 anos para 16, 15 anos para 16 eu já ficava no banco do profissional. Eu não tive base. Lá tinha juvenil, mas o treinador, seu Silvio Schelle, foi o que me lançou, ele me levava para ficar no banco. E o que aconteceu no começo? Eu trabalhava de manhã, treinávamos de meio dia lá no Livramento, porque tinha jogadores uruguaio na equipe que trabalhavam também. Então eu saía do treino, almoçava rápido, voltava para o escritório para trabalhar. Eu era o office boy e depois ainda tinha que ir para o colégio. E isso foi indo, vem o ano, vem o ano, e eu chegava na escola já cansado. Foi no momento que eu fui para a noite, por questão de necessidade, que eu tinha que ajudar em casa também. E foi que chegou um momento que eu tive que escolher. Ou era seguir no escritório, ou ser um atleta profissional e seguir os estudos. Eu abri mão do trabalho, confiei em mim mesmo que eu ia dar certo, que alguém um dia me buscar lá em Livramento. Não foi fácil. E aí eu comecei, eu fiquei só no futebol. O presidente lá também, uma pessoa, o doutor Luiz Paulo Dutra, a família Dutra lá me ajudou muito, a minha, a minha mãe. Porque eu sabia, eu falava para ele um dia, tudo que o senhor está me ajudando eu vou dar muito mais, muito mais no momento que eu for para um clube. E eu sempre, aquele sonho, aquele sonho. E o que aconteceu? Chegou um período depois que eu chegava na escola também, como eu treinava de manhã e de tarde, eu dormia na escola, à noite, cansado. E o pessoal querendo falar do futebol, e eu não conseguia. Mas então, aquele sonho foi indo, foi indo, entrou o ano, saiu o ano, o cara ia lá e nada. Nós jogávamos a segunda divisão, eram os primeiros meses do ano e depois não tinha mais nada. E aí, o resto do ano, o que eu fazia? Como eu morava do lado do estádio, só para a gurizada aí, a molecada que quer seguir uma carreira de atleta, que tem que abrir mão de muita coisa, principalmente de estar perto dos pais. Esquece que a gente vai, eu sei que, olha na TV, eu quero ser jogador, mas no momento que um menino chega para ficar em uma categoria de base, e os pais não estão, esse momento é difícil. Então, mas eu estava preparado, preparado que um dia eu ia sair, ia sair. E no meio do caminho, eu desisti. Eu já estava, eu entrava, se não entrava, entrava, não entrava, e um certo jogo lá, o treinador não me colocou no jogo e eu fiquei bravo. E o presidente não gostou, porque eu entrei faltando 15 minutos no jogo e eu já tinha personalidade, já entrei e a bola veio, eu jogava a bola para o Larissa e estava caminhando, seguia caminhando. E eu era a minha esquerda na época. Acabou o jogo, nesse dia, o presidente veio até mim, me xingou um monte, tu desce lá, coloca os tênis e vai treinar. Eu falei assim, aqui eu não treino mais, estou fora aí. Aqueles pi, 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 não pode falar. E eu desisti, cara. E aí o que acontece? Nesse período aí eu vim fazer teste no Grêmio, em 89. O treinador era o Ronaldo Becker, na época. E eu vinha, eu passava de segunda, chegava segunda e embora sexta, porque eu ficava no banco do profissional lá. Faltava na segunda, isso aí foi uns 15 dias ou mais. E eu passei no terço. E o que foi acordado entre o clube, o Grêmio e o presidente do Grêmio Santanense? Como eu estava jogando lá, ficava no profissional, eu voltaria só depois que acabasse a segunda divisão na época, para me juntar ao grupo que ia para a Taça São Paulo. Fui. Só que como eu tive essa briga com o presidente, eu desisti. Uma semana depois saiu a lista da Taça São Paulo e eu não fui. E, sabe, aconteceu coisas que me desanimaram. Eu desisti, que eu queria voltar a trabalhar, que eu não... Para mim, o futebol era uma decepção. Que, vai, eu olhei assim a lista dos convocados para a Taça São Paulo e faltava uma... Eu era a Ponte Esquerda, né? E eu, pô, o sonho de todo mundo, toda molecada, na minha época e em outras épocas, ia disputar uma Taça São Paulo, o campeonato mais importante no Brasil na categoria. E aí foi frustrante, né? Aí passou. Aí só que chegou no final do ano, eu fui até o escritório do presidente, que tinha algumas coisas para nós acertar. E ele falou, ó, as portas vão estar abertas. Ano que vem a gente se apresenta em fevereiro. Tu que sabe. Eu falei, ah, presidente, eu não quero mais. Para mim deu. Futebol para mim já era. Vou começar a trabalhar com advogado. Só que não tem, está no sangue, né, cara? Está no sangue. A minha mãe morava do lado, cara. Uma, duas... A minha mãe é... Três casas do portão do estádio. E o pessoal chegando, isso e aquilo, cara. E aí não teve como. Aí eu voltei. E foquei de novo. Foquei, foquei. Só que aí era só boatos. Vai sair, não vai sair. Ah, o Pelotas está atrás. Não, mas o Pelotas disputar mesmo a competição aqui não vale, né? E o que eu te falei antes? O campeonato era de três meses, quatro, acabava o ano. E aí foi. Entrou noventa, noventa e um. E eu lá sempre, sempre. Acabava a temporada. Eu e o goleiro Jones. Jones. Esse cara aí, um amigão meu, irmão. Nós treinávamos todos os dias. Fazia sol, chuva, frio. Ele batia na casa da minha mãe. E às vezes o frio falava. Ah, Johnny, está chovendo. Vai embora. Vai para casa. Vai para o hotel. E nós treinávamos. Corria na rua. Eu ouvia muita gente falar. Pô, o que é que tu quer? Correndo aí. Quem é que vai me buscar? Já acabou o campeonato. Então, eu vi muita, muita coisa. E aquilo só me fortalecia, cara. Eu falei, um dia eu vou sair daqui. E vou mostrar para todo mundo. E vou levar o nome de livramento para todo mundo. E nós treinávamos. Como ele era goleiro, eu treinava falta. Eu treinava perigo. Eu treinava escanteio. Eu acabava treinando ele também. Isso era diário. Fiquei em livramento naquele ano, cara. Foi quando eu seguia treinando. Fui jogar futebol de salão. Quando acabou o campeonato lá, não tinha mais. Os caras me pagavam para comprar um arroz, um negócio. Assim foi. E aí foi que o presidente me chama em dezembro, no escritório, antes do Natal. E ele falou, ó. Dia 5 tu tem que te apresentar em Curitiba. Eu disse, não. Curitiba eu não piso mais. E ele, não, não. Mas agora é o Curitiba. Eu falei, presidente. Mas pode, não. Vai ser. Não, está tudo certo. E foi aí, cara, que começou a minha caminhada, que eu tanto esperava. E eu me apresentei no Curitiba, cara. Me apresentei no Curitiba. E é engraçado, cara, que assim, é o primeiro dia que eu fui fazer. Eu fui fazer uma bateria de exame, de teste físico, que eu nunca tinha feito na minha vida. 13 voltas numa pista de atletismo, essas coisas. E eu, uma, duas, três, na quinta, o goleiro Sadi falou, ô Gaúcho, tu já fez isso? Eu falei, não, mas eu estou bem, 22 anos. Calma, que são 13, hein? Tá dito e feito, cara. Eu fui me arrastando. Isso de manhã. E tinha outro teste físico à tarde, cara. Eu cheguei no hotel e falei pra minha esposa, minha esposa na época, que eu não ia treinar. E não ia nem assinar o contrato. E ela, como você está chegando agora? Não, vai lá almoçar que eu estou mal. Liga lá no clube que eu não vou. Estava mal, cara. Eu era muito magrinho. E aí fui, cara. Eu acabei descansando um pouco e fui. Aceitei o contrato, fiz o tempo normal. E aí foi, começou a caminhada, cara. Do Curitiba, eu comecei a concentrar naquilo ali. Eu jogando de camisa 10. Aí deu um período que era normal. Como eu nunca fiz uma base. Eu fiz isso aqui e desci a ladeira. E comecei a ficar no banco. E um mês depois acabava o meu contrato. Assim que acabasse com o Brasadol. Foi quando apareceu o treinador Otacílio. E falou que os dois laterais esquerdos tinham machucado. E ele disse assim, tu vai jogar na lateral esquerda. E eu falei, professor, eu nunca marquei na minha vida. Nem sei o que é isso, jogar na lateral. Te vira. Só tem tu com a cana esquerda. Cara, e aquilo foi pra mim. O que eu vou fazer? Fui pra casa. Falei pra mulher que, ó, vou jogar assim e assim. Ela chorava. Não é como? Eu falei, ó, deixa as malas prontas. Se nós perder o formal, daqui a 30 dias nós temos que ir embora. Acabou o sonho. Só que eu botei aquilo na cabeça assim, mas aí tem a segunda opção. Eu vou lá, vou concentrar. Nós concentrava no estádio. Eu vou focar no jogo. E nós vamos voltar pra livramento só pra ser. E não vai ser agora. Demorou tanto tempo pra esse sonho. Eu vou... Cara, e foi, cara. Eu fui... E a concentração... E não amanhecia nunca. Não dormi. E não chegava a hora do jogo. Cara, e chegou a hora do jogo. Pela minha felicidade. Eu entrei concentrado naquilo e focado, né? Eu sei, tá, questão de sobrevivência. Essa oportunidade apareceu agora. Eu posso voltar. Cara, eu fui bem no jogo. Cruzei bola pra gol. A gente ganhou o clássico. E dali em diante, eu simplesmente falei pro treinador, ó. Os caras vão melhorar, mas eu não quero nem saber. Te vira. Eu vou ficar aqui. Mas é que eu falo. Eu... Eu fui atrás, cara. Eu não desisti. Eu dou pros moleques assim. Eu não desiste do teu sonho. Faz aquilo que tu... Que tu sonha. Que sempre sonhou. Eu contei um pouco, assim, nesse percurso todo, até chegar no Curitiba, que eu tive barreiras e portas em outras profissões pra mim. E escolhei. Eu não quis abrir mão. Imagina, em livramento, o cara... Naquela época lá, o cara pagar uma faculdade, pra que ser um advogado. E eu abri mão porque eu confiava em mim, cara. E aí eu fui emprestado e um dia eu falei pro presidente. Eu falei, presidente, eu falei pro senhor que tudo que o senhor me ajudou, a mim e a minha mãe, meus irmãos, eu ia dar muito mais pro senhor, né? E ele tá. E até hoje a gente se vê, cara, ele chora porque eu sempre fui um cara correto. E aquilo que ele fez por mim, cara, não foi em vão. Eu retornei pra ele muita coisa. Eu fui emprestado duas vezes e depois me compraram. Só que aqui eu falo assim, ó. Tu tem que ter foco. Custa caro ser diferente. Essa frase eu aprendi com o Tite. Custa caro ser diferente em qualquer profissão. Se tu quer ser diferente, custa caro. Senão tu vai ser igual a todo mundo. Então, Tutu, tem que abrir. A dica que eu dou pra molecada, assim, ó. Não desiste. É difícil, é. Mas não desiste. Se é isso que tu quer, ser um atleta profissional, vai em busca. Tu vai ver o pessoal dando contra, falando que não vai. Imagina eu sair de livramento, cara. Eu abracei, mudei meu jeito de jogar. De meia esquerda pra lateral, volante e depois zagueiro. Só que eu, aquilo que eu falei, eu não ficava acomodado. Eu disse, agora eu quero aprender a jogar de volante. Vou aprender a marcar. Isso e aquilo. Então eu fui atrás. E é questão de sobrevivência. Se eu falasse pro treinador que eu não jogava ali, hoje eu não estaria aqui pra contar história. Eu não ia ter história pra contar. Tchau. 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 Tchau.